E aí famílias, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Hoje eu vou mostrar para vocês um desafio de fênix. Eu vou mostrar para vocês um desafio de fênix. Eu vou mostrar para vocês um desafio de fênix. Eu vou mostrar para vocês um desafio de fênix. Eu vou mostrar para vocês um desafio. Eu vou mostrar para vocês um desafio. Eu vou mostrar para vocês um desafio. Boa, Nando! Boa, Nando! Isso aí é, Nando! Boa, Nando! Paz aí, gente! Boa, gente! Boa, Nando! Boa, Nando! Agora a vez do Danilo, você errava, Danilo. Boa Danilo, Boa Danilo, mais um, é agora, Danilo. Boa Danilo, Boa Danilo, mais um, é agora, Danilo. 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 Boa Danilo, mais um, é agora. Boa Danilo, mais um, é agora, Danilo.